Como eu já falei pra vocês, eu fiz vários cortes de mangueira, como é que o Wagner tem paciência pra desmontar? A mangueira lutou, ela fica aí, eu não vou ficar lutando com ela. A mangueirinha dessa aqui de 15 reais, a gente comprou uma de 25 pra pôr no lugar dela, essa outra que tava aqui, uma grandona podre, que no primeiro vídeo eu mostrei pra vocês, 18 reais o metro, eu comprei uma de 32. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, vou remover esse pedaço de mangueira, vou pegar a mangueira inteira e vou puxar até aqui e deixar ela despendurada do lado de fora do carro. Vou pegar a outra inteira, vou puxar, prender ela ali e deixar ela despendurada do lado de fora do carro. Por quê? Eu só vou proceder com o corte da mangueira, na hora que eu tiver certeza do tamanho dela. Aqui que eu vou cortar a mangueira sobrando um tantão ou faltando. Então, na hora que a peça estiver no lugar, o cabeçote estiver aqui, que na lateral tem que ter a medida, tiro a medida, corto, conecto. Aqui, na hora que eu fazer conexão aqui no negócio da turbina, tiro a medida, corto, conecto. Pra não desperdiçar material, o material não é barato, o material é caro. Nesses lugares aqui não adianta você deixar a mangueira sobrando. Em contrapartida, se você não faz o serviço da troca dessa mangueira, você vai se aborrecer, porque olha lá que pica, que é lá. Quero ver se eu trocar a mangueira lá, naquele lugar lá, com o cabeçote instalado. Quero ver, se alguém tiver vídeo aí fazendo, faz pra eu ver. Troca a mangueira aqui pra eu ver, ó. Nesse lugar aqui, com o cabeçote instalado, faz pra eu ver. Tá? Então, assim, o jeito fácil de fazer é esse aí. O cabeçote não tá aqui. Vamos trocar as mangueirinhas, puxar bonitinho pra fora. Não vou ter que me bater pra fazer a troca lá atrás. Tá? E você vê aí. Vamos colocar um material muito melhor, muito mais resistente, que vai ficar aí mais tempo do que a outra tal. Se esse carro aqui tem 8, 9, 10 anos, essa mangueira aqui vai ficar mais de 10 anos, com certeza. Tá? Então, eu vou trocar as mangueiras, na hora que as mangueiras estiverem trocadas, eu volto. Porque após a troca das mangueiras, eu vou fazer mais uma limpeza, uma assoprada aqui em cima. Aí, provavelmente, eu já vou enfiar o cabeçote aí hoje pra vocês verem. O que eu falo com vocês? A Wagner é chata. Aqui, ó. Agora tá fácil. Agora já, depois que a moça tá morta, chutar é fácil. Aí, observa aqui pra você ver. O coletor de descarga tá afastado, tá sem cabeçote, olha o lugar. Dá pra fazer? Dá. Mas não é muito mais fácil fazer assim. Tá? Então, se você tá desmontando isso aí, fica esperto. Põe suas barbas de molho. Aqui, ó. Tem mais coisa pra ser trocado aqui. Essa aqui, ela faz a conexão aqui, ó. Tá vendo? E aí, já a gente volta. E aí, já a gente volta. Vocês viram, né? Curtinho pra dentro. Agora eu vou conferir e já volto. Pra fixação do estojo, você põe uma porca. Põe a outra. Põe duas. Vai fazer isso em todos. Você aperta uma porca na outra. Aperta uma porca na outra. E você aperta o estojo. Até o fundo. Pronto. Começou a andar tudo, quer dizer que já apertou. Entendeu? Vem? Segura a porca. E solta. E aí, você consegue apertar o estojo até ele encostar. Tem que repetir em todos. Tá? É isso. Pessoal, nós fizemos um videozinho só pra gente mesmo. Porque a gente desmontou esse cabeçote. E fizemos um videozinho da posição dessas peças aqui. Pra na hora da gente montar essas duas aqui. Elas tem posição correta de instalação lá. Pra não ficar lá apanhando. Entendeu? Então, o videozinho mostra. Essa nessa posição. Essa nessa posição. Então, mesmo você sabendo fazer. Melhor você se precaver. Eu quero ver se é corrigir a posição. Se estiver errada. Era com o cabeçote estiver no lugar. Aqui, ó. Embora não precise de cola. Temperatura. E aqui vai uma junta de papelão no meio. Na entrada de água. Igual eu falei pra vocês da mangueira aqui, ó. Aquela mangueira que tá solta lá. Que eu vou mostrar pra vocês. A gente vai cortar ela exatamente no tamanho aqui. Não adianta deixar mangueirão sobrando. Porque a mangueira é rígida demais. Se deixar ela, ela vai ficar aqui balançando. Enchendo o saco. Até dobrando. Tá? Mas é uma mangueira de melhor qualidade. Embora eu falei que aqui não precisa de cola. Mas eu passei cola assim mesmo. Porque se esse troço começar a vazar. Depois de você. Tá com o carro pronto. É pra se aborrecer. Então você vem e coloca um pouquinho de cola. Bem pouquinho. Eu tava até conferindo se tem cola dentro. Não tem. Porque tem gente que coloca cola demais. E a cola sai até pra dentro. E cai no meio da água. Não é esse intuito, né? Então, já viram. Agora o transplante já foi feito. De todas as peças do cabeçote velho. Pro novo. Nós vamos fazer mais uma limpeza nele. A parte de baixo. E nós vamos encaixar a junta. Pausa aí que eu vou pegar a junta lá. A junta veio lá da Toyobel. Embalada desse jeito aqui. Toyobel é o parceiro da gente. Em Belo Horizonte. Foi o que vendeu a junta. Vendeu o cabeçote. Vendeu tudo que foi usado na manutenção desse veículo. Foi vendido pela Toyobel. Tá? Dá uma olhada. Isso tá aqui não é só um enfeite não, tá? Ó. Eu já expliquei o que é isso no vídeo. Isso não é um enfeite não. 1.70310. É o código da junta JUSA. 3 piques. Tá? Isso aqui não é um enfeite não. Tá mandando trocar. Substituir os parafusos. Aí você é daquele que quer economizar até os parafusos. Aí depois vai ficar chamando o carro de chaleira, né? Vamos lá.